Então vamos dar sequência, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, senão daqui a pouco vai dar erro, porque na hora que eu apaguei ele, eu acabei apagando a propriedade que dá início, né, como eu já tinha falado, ao shortcut aqui, que é o init. Então tem que deixar ele ali bonitinho, senão vai dar erro na hora da gente executar isso aqui. O que eu vou fazer aqui, ó, é criar, né, colocar aqui pro timer, deixa eu só instanciar ele aqui, new timer, colocar pra ele aqui um tempo, né, 300, ele vai executar, né, a partir da largura, né, do tamanho do array. Então, array.length, tem aqui na primeira propriedade já, ó, então ele vai executando de acordo, né, com o array, naquele tempo ali que eu passei. Vou colocar aqui também um evento pra ele executar uma função, eventList, né, vai ser um evento de tempo, né, timer, event, nós vamos mexer mais com o timer no curso avançado, aí a gente vai poder pegar umas novas propriedades dele ali. Vai executar uma função chamada anima, functionAnima, deixa eu dar início nele, né, start, deixa eu iniciar meu timer ali, ó, functionAnima, vai ser aí, né, do timer event, sem retorno, tipo void. E ele vai fazer o seguinte, ela vai fazer um twin, né, com cada um dos objetos ali um por vez, então, twinner, que é o que a gente tá usando, .addTwin. Aonde vai ser feito isso? No meu objeto. No meu objeto tá onde? Dentro do array. Cada objeto tá dentro do array. Então, se tá dentro do array, começa com cochete. Você vai pegar o objeto que estiver chamando o evento, e.target.currentCount. Então, tem que colocar essa propriedade aqui, ó. E vai fazer um de cada vez, então, eu coloco aqui, menos um. Pronto. Deixa eu fechar ele aqui. O que mais, né, aonde vai iniciar isso aí? Agora já são as propriedades do twin, então, entre chaves, como eu expliquei nas aulas passadas, quando a gente começou com ele. O y dele vai ser no 200, eu vou colocar uma cor pra ele, usando a propriedade color, como também já expliquei. E em hexa vai ficar preto. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De quanto em quanto tempo ele vai usar o, fazer isso, né, usar o time? De 2 em 2 segundos. Então, 2. É, deixa eu ver aqui. Qual tipo de efeito? Transitions, né, vamos usar o que nós usamos lá. Transitions. Easy. Outbound. Vai ser, então, na chegada. Beleza. Beleza. Deixa eu fechar a chave, fechar o parênteses e vamos testar isso aqui. Acho que tá certinho, vamos ver. Hum, hum. Já pintou um erro ali. Deixa eu dar uma olhadinha aonde foi o nosso erro. Na linha 26. É, foi aqui no twinner, né. Provavelmente, alguma propriedade dele, eu deva ter escrito errado aqui. Vou dar uma conferida, vou dar um pause pra gente não perder muito tempo. Ele tá falando que a propriedade twinner não existe, né. Então, também não vai existir, porque eu coloquei com letra maiúscula. Outra coisa aqui que não é Transitions. Eu voltava aqui, é Transitions apenas, né. Esse twin só aceita dessa forma. Ctrl Enter. Vamos dar, então, uma visualizada aqui como que vai ficar. Olha lá, ó, que bacana. Então, dá pra fazer muito efeito legal aí, né, com essa classe aí. O tempo ficou como, né. Ele vai executar, né, a cada 300, isso aqui é milissegundos. Então, a cada 300 milissegundos, ele executa uma animação de 2 segundos em cada um dos objetos que eu tenho dentro do Array. Então, em cada um desses quadradinhos, ó, rapidão, ele não deixa nem um segundo de um pro outro. 300 milissegundos. E cada um tem uma animação que eu passei aqui no twin de 2 segundos. Ah, vou trocar isso aqui só pra 1 segundo. Vai ficar bem mais rápido, então, né, só o movimento deles. Eles não vão cair mais rápido, que é onde eles caem aqui, ó, no timer. Então, tem que saber diferenciar isso aí. Ah, vai ser no efeito de início e no final. Então, em out. Posso usar ali também o em out. Vamos dar um Ctrl Enter. No começo ele já dá um efeitozinho, depois ele cai, ó. Mais rápido, né, com 1 segundo. Então, existem diversas propriedades pra gente trabalhar, só pra apresentar pra vocês a Kaurina mesmo, né, essa classe maravilhosa aí, pra gente trabalhar com os menus aí e outros recursos ainda nessa parte básica do curso avançado. Então, um abraço, até as próximas videoaulas.